Pronto Bom dia pessoal, hoje é dia primeiro, dia do trabalhador Eu sou o Gerson Gomes da Catamarã Aqui eu estou com a nossa amiga Maria A gente está na estrada da Ponta Grossa, é isso Maria? Isso, concordo Maria, me diz uma coisa para mim Essas condições aí do coronavírus, tudo aí Como é que está o trabalho, como é que está tudo O que está acontecendo? Está difícil, né? Está tudo difícil, né? Mas o pouco que a gente tem para comer A gente tem que levantar a mão para cima Quer levantar a mão para o céu, né? É verdade, porque a prefeitura ajuda os outros A prefeitura aqui não? Aqui está esquecido, está largado? Está largado Se não as pessoas mesmo querem ajudar eles mesmo Se não a gente morre de sol A gente faz parte da corrente do bem, pessoal Vou mostrar para vocês quantas famílias nós amamos que calcula aqui Treze casas Treze casas? Prefeitura nem bola para vocês aqui? Não, a prefeitura é lagoa, mas porque a prefeitura quer tirar nós aqui também, né? Aham Vocês aqui para eles é estrovo? É? É isso? É nós estamos trancando eles aqui É, mas para a gente vocês não são estrovo não, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó Mostra lá A quantidade de casas é uma lá, a outra cá Mas o pessoal aqui sobrevive o que? Mais é da reciclagem? Esse tipo de coisa? E do Bolsa Família E do Bolsa Família A maioria sobrevive do Bolsa Família aqui Não trabalho, né? Linha de ônibus não passa aqui, né? Não, aí tem que pegar lá Ou se não, tem que trazer para o clube de noite para pegar o ponto de graça Barbaridade Eu estou atrás do aeroclube de Belém Novo aqui, gente, tá? Estou falando com a Maria Quantos filhos tem, Maria? Eu tenho cinco Tem cinco filhos E crio sozinha Cria sozinha, Maria? Eu sou mãe e pai deles Você é mãe e pai? Cinco Vó, vó, ninguém ajuda só Mas tem... Está todos os cinco aqui? Não, eles estão olhando TV Tá, e você? Ela tem uma Tem uma E tem mais gente que tem mais crianças Tem mais gente Tem a outra lá, depois do atacado, que tem mais seis filhos Tem mais seis filhos E do Bolsa Família Mais seis filhos Maria, vou fazer o seguinte Como a primeira pessoa que eu encontrei e que conversei contigo Eu vou te pedir uma força para entrar em contato com esse pessoal E tu fazer um levantamento para mim Quantas crianças tem aqui E quantas famílias realmente precisam E eu vou te ligar Não, eu faço Tá? E a gente da Corrente do Bem A gente não promete grandes sacolões Mas a gente vai tentar dar uma assistência direta para vocês aqui Mas a própria gente Que você e do bão de banói já acabou Tá? A gente da galera do bem Da Catamarã e da Corrente do Bem Então eu estou com a Maria aqui, pessoal Tá? Então é isso daí A gente vem aqui primeiro ver O que está acontecendo aqui Porque já teve gente me falando Que todo mundo está distribuindo rancho para tudo que é lado Verdade Mas menos aqui Aqui não chega Aqui nunca chegou Aqui não chega nada Tá? A prefeitura não dá assistência Para vocês verem aí, ó As condições que eles estão morando Mostra a estrada aqui Uma estrada esburacada Máquina lá de vez em quando, né? Máquina lá de vez em quando, né? Máquina lá de vez em quando Quando sobe... Máquina lá... Pode ser Máquina lá de vez em quando, né? Máquina lá de vez em quando, né?